Reginaldo Silva, 1210, logo em seguida, depois Neko Menezes, fica no ponto Neko Menezes Aí é fio de liberado, outro certo, e a Sandra aberta, ele já trouxou Aí já trouxou, desce a dobra, vai daqui a outro boi Vem pra cá, vem Reginaldo Silva, já pra mim, depois Neko Menezes Aí desce a 1209, vem Lazo Cabral, estrela de Alagoas, acredita, vai pra faixa, leva pra cá Olha o boi, geral de boiz Três boiz Mais um gol, três bovinos no geral, vem no morão, vem Reginaldo Silva, vem no morão A Reginaldo Silva, o Pereira, vem Mestre Adil dos Amigos